Estamos aqui em frente ao Hospital Geral de Bacabal, manhã dessa sexta-feira, onde agora há pouco a Rebeca e a Arliane vieram fazer o exame de corpo de delito. As duas aí que foram apontadas como autoras do crime lá de homicídio contra a Natasha, que aconteceu um tempo atrás ali na área da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. As duas já foram encaminhadas para o presídio ali na capital São Luís. E no momento que elas estavam saindo aqui do hospital, a nossa equipe da TV Difusora acompanhou tudo de perto. E esse é o momento que a Arliane e mais a Rebeca estão saindo aqui do Hospital Geral de Bacabal, sendo encaminhada agora para São Luís. Quer falar alguma coisa, Arliane? Tem alguma coisa a ver na morte da Natasha? Não. Quem? Não. O senhor Jota disse que emprestou a morte para vocês, é verdade? É verdade. Vocês que fizeram isso ali com a Natasha? Não. E quem foi, Arliane? Não sei, não. Não sabe, não. Mas estão acusando tu e a Rebeca aí, né? É. Tinha alguma rixa com a Natasha? Não, a gente só brinca, mas... Ficou por causa de quê? Por causa que ela me jogou cerveja. Ela te jogou cerveja, né? E tu, Rebeca? Quer falar alguma coisa? Eu não, não sei nada. Foi tu e a Arliane que fizeram isso aí com a Natasha? Não. Tu sabe quem foi? Também não. Não sabe nada disso. Não. Vocês duas estão sendo apontadas aí. Pois é. Fazer o quê? Espera aí, não. E tu pegou a moto lá do seu jogo? Foi. Mas foi para fazer aquilo ali com a Natasha? Não. Ela te jogou cerveja também? Hã? Ela te jogou cerveja em tu também? Aí, gente, a Rebeca e a Arliane, nesse exato momento, acabaram de sair aqui do Hospital Geral de Bacabal. Já na manhã dessa sexta-feira, vieram fazer aí o exame de corpo de delito. E agora as duas serão encaminhadas ali para a capital São Luís, para o presídio, pela equipe aí que você acompanha da Polícia Civil. E o investigador Pedro é no comando aí dessa situação, onde as duas, nesse exato momento, já serão encaminhadas aí para o presídio ali em São Luís. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando tudo de perto.